Salmo 84 Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar! Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração! Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos Exércitos! Escuta-me, ó Deus de Jacó! Olha, ó Deus, que és nosso escudo! Trata com bondade o teu ungido! Melhor é um dia nos teus atos do que mil no outro lugar! Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios! O Senhor Deus é sol e escudo! O Senhor concede favor e honra! Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade! Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia! Amém! Glória a Deus! Amém! Amém!